Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia em primeira mão. Para não perder mais nenhuma novidade, deixe seu like e se inscreva no canal. Diogo Nogueira é internado no Rio e Paola Oliveira ajuda o amado. Diogo Nogueira precisou ser internado no Hospital Samaritano, no Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, 1º de dezembro. O cantor de pagode rompeu um tendão em seu pé direito enquanto jogava uma partida de futebol, em agosto, e teve de passar por uma intervenção cirúrgica no dia de hoje. Segundo a colunista Fábia Oliveira, após a realização do procedimento hospitalar, Diogo Nogueira foi encaminhado para o quarto e precisou tomar antibiótico venoso e colocou um curativo para drenar a secreção do lugar do procedimento. Paola Oliveira, que está vivendo um romance badalado com Diogo Nogueira, esteve no hospital acompanhando o amado em todo este momento delicado. Ainda segundo o também colunista Léo Dias, a assessoria de imprensa de Diogo Nogueira teria confirmado a alta do artista e a continuação de sua recuperação em casa, fazendo o show de bengala e bota ortopédica. Diogo Nogueira chegou a acomodar um show no projeto Samba de Verão, na Dionysse Arena, na noite 17 de setembro, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Usando bengala e uma bota ortopédica, o cantor explicou aos fãs já naquela época que rompeu o ligamento, tecnicamente conhecido como tendão calcâneo. No palco, ele cantou seus grandes sucessos e fez a plateia vibrar. Já durante a manhã do mesmo dia, Diogo esteve no programa Encontro, da TV Globo, preparado para edição especial por conta do aniversário de Fátima Bernardes. No Instagram, o sambista compartilhou duas fotos diretamente do encontro e brincou. Tô bonito porque hoje vou cantar pra aniversariante do dia, minha querida Fátima Bernardes. Ainda em papo com Fátima, ele contou como foi o primeiro encontro com Paola. Diogo contou como foi o primeiro encontro com a atriz que, por coincidência, foi nos estúdios da Globo e achou ter sido uma pegadinha. Já tínhamos nos cruzado aqui na Rede Globo, foi no Faustão, fomos júri de um quadro, acho que o dança. Cruzei duas ou três vezes, mas no dia que aconteceu mesmo, recebi ligação do Mumuzinho, ele super alegre dizendo que tinha que apresentar uma pessoa e ele disse quem era. Não é possível, será que é verdade? Achei que era um trote, uma brincadeira. Quer ter acesso a mais conteúdo de notícias exclusivas? Acesse o link na descrição e descubra. Acesse o link na descrição e se inscreva no canal.